Estudo mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. O estradiol é um hormônio produzido pelo organismo feminino e apresenta a seguinte fórmula estrutural. Aí temos aqui a fórmula do estradiol. Trata-se de um hormônio esteroide de fundamental importância no desenvolvimento dos caráteres sexuais femininos e na própria fisiologia da reprodução humana. A partir da análise da estrutura do estradiol, podemos afirmar que nela temos a presença de quantos carbonos com hibridização sp2. Bom, o que são carbonos de hibridização sp2? O átomo de carbono, a gente pode encontrar ele de quatro formas diferentes. Ele pode estar fazendo só ligações simples, quatro ligações simples. Ele pode estar fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples. Ele pode estar fazendo duas ligações duplas ou ele pode estar fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples. Se o carbono estiver fazendo aqui quatro ligações simples, a gente chama ele de carbono sp3. Esse é o tipo de hibridização dele. Se ele faz uma ligação dupla, a gente chama essa hibridização de sp2, que é justamente o que a gente está procurando. E se ele faz duas ligações duplas ou uma ligação tripla, a gente chama ele de carbono hibridizado sp ou sp1. Então, aqui na nossa questão, a gente está procurando átomos de carbonos que fazem apenas uma ligação dupla. Então, quantos carbonos a gente tem que faz uma ligação dupla, ou seja, que tem hibridização sp2? Aí, a gente olhando nessa estrutura, a gente nota que temos uma ligação dupla aqui, uma dupla aqui e uma dupla aqui. E aonde que a gente tem átomos de carbonos nesse ciclo? A gente tem carbonos aqui, nas viradinhas, nas esquinas desse ciclo. Então, cada entortadinha aqui na estrutura, a gente tem um átomo de carbono. Temos vários carbonos aí pela estrutura. Vai ter carbono aqui, carbono aqui, aqui e assim por diante. Só que observem que dentro desse anel aqui, a gente tem seis átomos de carbonos. E os seis átomos de carbonos estão fazendo ligações duplas. Por exemplo, esse carbono faz uma dupla aqui, no mesmo lugar que esse carbono faz a dupla. Esse carbono e esse carbono fazem dupla aqui. Esse carbono e esse carbono fazem dupla aqui. Ou seja, todos os seis átomos de carbonos nessa estrutura fazem ligações do tipo dupla. Então, são seis átomos de carbonos que possuem a hibridização do tipo sp2. Observem que no resto da estrutura, a gente nem tem mais ligações duplas. Então, a gente nem precisa contar mais nenhum átomo de carbono. Número 6, letra C, é a alternativa correta aqui para o número de átomos de carbonos que fazem hibridização sp2. Ou seja, que tem uma ligação do tipo dupla. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado da resolução deste exercício de química orgânica. Se vocês gostaram, deixe um like nesse vídeo. Compartilhe o link dessa videoaula nas suas redes sociais. E ative o sininho aqui no canal Estuda Mais. Para que vocês possam receber todas as nossas novas atualizações. Assim que saírem vídeos novos. Primeiro se inscreva e depois ative o sininho de notificações. Beleza? Forte abraço, galera. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí